Todo ciclista sabe qual é o melhor lugar para andar de bicicleta. Ciclovia. Em ciclovia. Na ciclovia, com certeza. Mas e quando ela não existe? Quem andava nesse carro mesmo. Pedalar nas ruas é permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro. E assim como os carros, as bicicletas têm que seguir regras. Existem três que são as principais. Um dos primeiros pontos importantes quando se vai compartilhar o trânsito com os automóveis é andar no fluxo do trânsito, no mesmo sentido. O segundo ponto é sempre sinalizar para os veículos as suas intenções. Se você vai convergir à direita ou à esquerda ou se vai parar. E o terceiro, como você vai sempre pela direita do fluxo do trânsito, você deve mentalizar sempre ao sair de casa, para ir ao trabalho, à escola, à compra, o trajeto que você vai fazer. Quem fizer igual ao Jefferson, com certeza, vai ter mais segurança no trânsito. Mais tranquilidade para andar de bike mesmo, só quando as ciclovias se conectarem umas nas outras. Enquanto não existe uma campanha bem educativa, né, para respeitar mais os ciclistas, o ciclismo compartilhado é o que funciona atualmente. Enquanto os projetos não ficam prontos, os motoristas também têm responsabilidade nessa história. O mais importante é dar um espaço de um metro e meio ao passar de um ciclista. Assim, dá para carros e bicicletas dividirem a cidade numa boa. Educação, respeito, compartilhamento, é isso que a gente cobra políticas públicas para a prefeitura. Dá para dividir tranquilo, tanto com o trânsito como com os pedestres, que fica até um pouco mais fácil. Música 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 Música